o salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal estamos hoje na cidade da área 51 cidade com a temática de alígea elíge da gt rapaziada é isso mesmo hoje estamos aqui para pegar o negócio que pergulha lá o cilindro oi pegou o cilindro não tô te ouvindo o carro é muito alto pegou o cilindro para o prínio o prínio não tá aqui é só nós três a missão foi só para nós três tá ligado não acho que foi até o prínio tá rodado mas só que ele tá aqui perto ele tá aqui perto e bora né bora pera aí busco plinio busco plinio volta volta esse cara é bipolar velho eu nem falo mais nada tem cilindro para ele tem cilindro para ele tem cilindro para ele tá me escutando aí mano mano mesmo se não tivesse limpo ele vai com a gente ele espera na beira da praia senta na água pega a parada sai pega de novo entendeu e agora não sei onde ele tá não mano e tá por aqui a vaca no meio da rua acho que ele tá na loja de conveniência aqui que ele tá não mas que ele tá aí de onde que ele tá aí ó vai pra frente aí marcado marcado mano tem nada marcado aqui não vai só ir reto vai só ir reto ele aí ó aí ele vira sobre o marido esse carro aí pode sentem marcar o lugar lá tá mas o combustível vai bater você marcou errado não marcou né e o combustível compensa abastecer agora não tô escutando eu vi carro aí a nave né comprei ganhou de quem eu comprei cara o brilho ó alguém desmarca essa marcação aí tá errado ela vai marcar certo não tá mais pra trás abastece o carro aí mano alguém tá mais pra baixo tá ligado alguém consegue abastecer ele tá mais pra dentro do mar galera vocês estão me ignorando porque eu vou pegar um cilindro pro brilho eu acho que aqui vende eu tô te escutando primo tá escutando eu não tá escutando é o brilho tá escutando é o brilho ó vocês não vão falar não vocês não vão falar comigo não tá falando falar comigo não consigo não e outro do carro tá escutando o brilho é porque eu não tô ouvindo fez o brilho a olha essa configuração aí e sobe o bagulho de volume tá ligado vocês estão escutando normal aí né nada vamos fazer essa missão aí em fazer essa missão aí vocês estão escutando normal aí né agora eu tô escutando você fala aqui tá escutando pela rádio só tá me escutando tá me escutando na rádio eu tô te escutando agora tô escutando aqui tá escutando tá escutando tá escutando aqui tá é para mim desmarcar lá no a marca é ela mesmo vocês o telefone da mulher lá não tô escutando nem o amor eu sinto aí mano quando a mulher passou da sombra da hora agora vem outra cara ele não tá escutando não mas só tá escutando eu sou bonito e para a cabela e todo mundo de liga e liga eu vi a creia e fazia tudo uma essa mulher mandou essa lá que eu tô ouvindo muito louca tô ouvindo mano depois você me passa o telefone da mulher aí fechou passo coloquei sei lá o que o nome dela patroa é Amanda cara eu sou muito ruim para gravar no mano que eu não sei a minha a nossa sua aí tá muito peraí mas patroa não deixa uma vez não tem um planeio alô 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 agora tá escutando tem tudo seus trouxas e o planeio tem que descer aí não é mais de ser é assim agora a gente aqui para o meu nome aí é coloca o cilindro aí rapaziada coloquei tá vendo como fez é nem nem trouxe lindo para mim uai não foi a gente o mês que deu tentei comprar ali como é que usa calma aí gente eu não tô usando o cilindro eu já usei já saí tá saindo não tá não alto como que usa deixa eu marcar aí certinho aí mano aí ó serviu confere isso todo mundo tomando se linda aí mano eu não tô calma aí desce aí desce tá assim mano tá assim tá dormindo demônio aí prínio espera aí que a volta acabou aí mano beleza tô esperando eu tô com a feira aqui eu vou até cruzar o braço espera cara espera ver agora hein ué o cilindro comprar vambora que você tá todo mundo te lindo né cara não ele tá sem ele tá sem aí ó quer ver uma boa prínio o outro tá sem aí mano você tá sem a máscara e eu o super choque tá sem a máscara eu tô com a máscara mano desce aí pra graça sem a máscara mesmo mano desce aí mas tô dentro do carro ó fico olhando não mas eu tô de máscara tá aparecendo h2o h2 aí bora 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 tá na marcação ae eita caralho eu vi o barulho mano e nem barulho o carro já não não sobe é mais pra direita tá ligado caralho que louco mano que isso aí não é isso não é uma cara que louco mano é pegar lá peguei 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 o visão pegando só a manha tô pegando a manha é igual pilotar avião tem contato comigo aí galera beleza tá me botar água aqui caralho que carro louco viado submarino se liga rapaziada que é isso cara porra tô com medo mas eu também cara deu até arrepio cara olha que trinquei esse aqui velho liga a lanterna aí não funciona não você acha que nós batemos muito carro você não é isso aí demônio acelera isso aí mano oxe pai acelera pai tô acelerando mano não tô acelerando pô então desce para baixo aqui você tá subindo mano não é para direita aí calma está tudo para direita só passar essa montanha e vira para o direito nós achamos está tomando é um estátua é quem vai pegar o bagulho lá aí 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 ó acho que aí aí ela o que é cara tá com medo cara tá louco aí ó aonde a frente mano aqui na sua frente na direita é tem um bagulho enorme uma mulher aí na onde calma aí não tô vendo tô vendo é nada mano cadê aqui embaixo aqui está tô com esses cara tá vendo aqui mano meu Deus tá maluco tem uma estátua aqui mesmo rapaziada não abre a carta mano cara tem uma estátua aqui mano que loucura que é essa aqui cara que é isso que é isso que eles não tô conseguindo ver na aqui tá no máximo rapaziada a estátua aí quer que eu deixe mais para baixo no pé da estátua mano não abre a carta não e aí fala comigo aí mano vocês estão de onde rapaziada que está tua grande esses cara alguém aí então bem aí não tô ouvindo os cara não mano tá vendo os cara aí eu tô vendo uma entrada também não tem um bagulho brilhante aí o cara aqui ó ó eu tô aqui mano você tava nadando para onde tô aqui no carro aqui ó tô aqui tô aqui tô aqui perto da entrada aqui ó ó quando o airdrop tá fechado faz o que é tô ouvindo mas não na rádio então aqui eu acho que é mais para esse estátua aí não já acho que é mais um pouquinho mais para frente tem nada nesse estátua aí doideira velho consigo entrar no carro não vixe buco acelera o carro sai com o carro daí sai com o carro daí manda mensagem para ela aí eu tô agarrado eu vou ligar para ela eu vou ligar para ela eu vou ligar para ela vou ligar para eu tô ligado tô ligado na porra do carro aô patroa é é na estátua aqui como que é na frente dela na estátua fica mais ou menos no pé dela por ali como que a gente não sabe muito aonde que tá é por isso que eu mandei vocês mas ela tá em volta da estátua ah então ela tá aproximadamente próximo à estátua aqui né ela tá em alguma caixinha verde alguma caixinha verde beleza para você abrir se você para você abrir é só você abrir um cadeado que tem um e na porta anda com esse carro aí na frente dele beleza rapaziada tá escutando tá escutando tá escutando tá próximo à estátua em uma caixinha verde ela não sabe aproximadamente onde fica por isso que mandou a gente então mas a gente tá agarrado no carro agora como que vocês estão agarrado no carro sobe com o carro o homem vai acabar isso aí o cara é doido rapaz e aí acharam nada periquita estão procurando aqui os caras eles também perdido o desejo e aí como tá aí tô procurando essa tal caixa aqui dá uma agonia e aí e aí e e aí e aí e aí e essa tal caixa viu os cara por aí por perto mãe os cara apareceu aí por cima não né que eu não tô vendo não não Ah, então o tubarão pegou, acertando Será? Sei lá, o Miro Será que o tubarão pegou esses rapazes? Tô olhando aqui, né, rapaziada Vai lá Rapaziada, eu deixei o carro lá E vou ir andando mesmo, mano Deixei o carro lá e vou ir andando Como que mergulho aqui, cara? Aqui, eu deixei o carro lá, rapaziada E vou ir nadando mesmo Agora eu não sei nem nadar, cara Ah, tá Entendi, entendeu? Eu acho que é melhor nadando, gente Do que no carro, entendeu? Essa estátua por algum lugar aqui Doideira, né, rapaziada O mar é top Gostei do pessoal aqui, mano Soube gerar Soube gerar conteúdo Agora eu só não sei se estou indo certo pro lado da estátua Agora o foda é achar essa estátua Vou conseguir achar, eu vou Eu faço a missão A pessoa vê um tubarão aqui e me fala É sacanagem, sacanagem Agora eu não vi a estátua de novo, rapaziada De lá pro fundo Ali é lá Ali é lá É tipo uma caixa que a gente tem que achar Já, tá ligado? Já deve estar rodeando Ali um, nadando lá E aí? Achou nada? Ô Oi, oi, Zé Periquita Achou nada? Nada, nada Eu acho que deve estar mais pra cima, hein, mano Aqui, pega a visão Nós vai sair Nós vai... Cadê a Uros? Tá onde? Tem que pegar essa Uros com coringa Mano, então Essa Uros Eu tava indo lá pra baixo Lá, ó Bota fé Pega a visão Nós tem que... Vamos lá fora Pegar mais cilindro Vamos lá na HP Pedir mais Trazer mais dois caras pra achar essa caixa, mano Mano, eu tô com o cilindro de boa aqui Não O meu e o do azul já tá na metade Cês já olharam por onde? Por onde cês já olharam? Ei Cês já olharam por onde? Segura o espaço Segura o espaço Segura Já olharam por onde? A gente vai buscar o Plínio e mais um cara Comprar mais oxigênio e... Já olharam... Já olharam aqui na onde? Já olhei pra direita, pra lá E tamo olhando pra esquerda agora Pra cá, pra minha frente? Isso, isso Dá uma olhada também, pô Tá na... Tá na altura da estátua Tipo, na altura do pé ou na altura da cabeça? Aí eu não sei Tá na altura dela Não tá nem embaixo dela e nem em cima dela Na altura Tá, vou... Vou dar uma olhada, então Beleza É Tá na altura, né rapaziada? Vamos dar uma olhada aqui, Ana Fechamos Deve estar bem escondido O negócio vai estar bem escondido O pessoal acha que faz o fato Olhar por cima assim também Vai que, né? Cara, que doideira O negócio vai acabar o H2O E nós ficamos lascados É um lugar que poderia estar, hein? O problema é que a gente está procurando negócio Que a gente nem sabe como é Que? Rapaziada Nós voltamos aqui, ó Voltamos aqui, é O que é esse trouxa aí? Quem que é isso? Rapaziada Nós voltamos pra cá Da praia Porque Chamamos mais gente Pra vir procurar esse negócio aqui Que tá complicado, velho Tá complicado de achar Chamamos mais gente aqui, entendeu? É, já deve estar vindo aí Salva nós Vamos pegar aqui Cara, tá foda de achar, hein, mano Doideira Oiei, oiei É, mas quando nós... Aí, chegaram Quanto mais gente, melhor, né, pô? Com certeza Vai vir nós quatro, hein? Mais um que tá lá Olha que lindo esse O cara que contratou nós, hein Cheguei primeiro, hein Nem vou falar nada Cheguei primeiro, hein Oi, Nutruta Tudo bem? Opa, gogoboy Opa Não precisa aí de cilindro aí O que é aí, pai? Coringa O que é que pega? A única coisa... A beautiful Yes, you É o Michael Jackson Cada um pega um aí Cada um pega um aí É o Michael Jackson aqui? Gostou? A Billie Jean's pra você Coringa O que é que pega? Hum A única coisa que a gente achou lá no fundo lá Foi um bagulho igual você quer Mas tinha muita caixa lá de baixo Então, é assim, ó Entendeu? Tem a estátua, certo? Sim Você vai ver uma caixa lá Que parece aquelas caixas de bala, sabe? Hum Explosivo Aí você vai do lado dela A mentalizou ele E não sabe mais ou menos onde tá, não? Cara, a informação que eu tive É que tá no pé Em volta ali, tá? Da estátua Tá no pé? É, mas aí que acontece Você tem que tomar cuidado Porque se descer muito Ele... O cilindro não aguenta Tá? Hum Então, tá num lugar que vocês conseguem pegar Mas tá em volta ali Então vai... Não tá muito longe Tá na estátua e vai abrindo, entendeu? Vai indo nas montanhas Vai abrindo Que uma hora vocês acham essa caixa aí Beleza Ok? Vamos lá Ok Todo mundo pegou o cilindro no chão aí, cara? Tem coisa no chão aqui Ô, ô, ô Qual que é a visão aqui? Eu tenho que achar aqui Tem um cilindro no chão aí, ó É o meu, é o meu É o meu Ô, Coringa Ô, ô, Coringa Eu dei um... Tem que achar uma caixa Já vou mergulhar, hein? Eu dei um alô Mas não subiu, não Não subiu Por que você tá precisando, é vida? Tá, eu drop as paradas aqui Não, não sumiu Vida que você tá precisando? Tá cheio, cara Por que você vai passar? Quantos quilos por aí? Ó, tem mais dois aí no chão aí, ó Alguém guarda aí Se alguém precisar, pega esses outros dois aí Não, deixa aí no chão aí Quem precisar, sobe e pega Sobe, sobe Não, não, não Vai sumir Se deixar aqui, sobe E essas chaves copia aqui, gente? Por que que é isso? Foi eu que joguei pra dropar Peguei dois, tá, no chão aí Fechou Eu usei o A2, só que não subiu não, velho Tá vazio o seu? Tá vazio Quem mais tá vazio aí? Ah, o meu tá vazio também Todo mundo tá vazio? O meu tá cheio aqui Quem tá vazio aí, chama a galera Quem tá vazio aí pra entrar Só equipar, né? Aparece aqui do lado, A2? Isso Tá aparecendo, não Ah, apareceu, tá no final Tá no final? Vamos lá que eu vou levar vocês pra encher O meu tá vazio Tá na região do pé Beleza Vai olhando aí por enquanto Pera aí que eu vou encher o cilindro dos caras ali Já venho Vai lá Vamos lá, vamos lá Beijo Que tem cara? Eu acreditava, acho, que é essa trem Que função aí, mano Mas vamos lá, tá fácil Tá fácil, tá maluco Só não pode descer muito, né? Eu morri quase desmaiei duas vezes ali Tô desço também Rapaziada, que doideira Ele ficou no campo Mas não vai achar essa caixa, hein, mano Vai achar Tem que achar Ô, Coringa Nessa caralho, não, né? Realmente existe, né? Existe, pô Existe Ih, Coringa Desculpa te perguntar Essa caixa aí Essa carta Seria de quem? Cara, essa carta você tem que pegar E entregar pra gente, cara Entendi Mas ela tem algum Tipo, histórico De onde que veio Por que que tá ali Como que ela tá ali Tem Tem Mas tá restrito aí Pra vocês só pegar E trazer pra mim, tá? Entendi O que que é esse coruma aqui, cara? Ó, fique esperto aí Que tem um coruma aqui, cara Vou ficar tranquila Aqui ninguém mexe com você não, tá, Coringa? Nós te protege Dormir agora, bicho? Aqui dentro, aqui Aqui dentro Precisa tá com o cilindro? Fala com aquela mulher ali, ó Põe o cilindro Fala com aquela mulher e recarrega Abastecer oxigênio Abastecer Isso, agora guarda Guarda que senão ele gasta, tá? Só usa na hora que você for entrar na água Ok Ok Bora Vai achar isso, bagulho, velho Ó o tamanho do contingente Todo mundo acordou Pra achar isso, bagulho Mano Vai achar isso, bagulho Todo mundo acordou Chegaram tudo na cidade ontem, gente? Aham Sim, sim Quem é que deu o passaporte pra vocês? O Zé O Zé O Dilberonance É o Zé Boa, boa Eu sou o Zé Pregueta, tá? É isso, pô Rapaziada, que doideira esse helicóptero, né? Será que no compensa não é pular do helicóptero na água, não? Uma aventurinha? Não, não, não Vai perder vida Você perde vida Se quiser que eu deixe o perto ali, eu deixo Mas não pula no alto, não Deixa perto, deixa perto Deixa perto, e nós já pula direto O pessoal tá na rádio aí Para apenas ir pra... Ah, não, é bom a gente ir junto com o pessoal, né, não? Não é bom a gente ir junto com o pessoal? Não, debaixo já furam Já furam Já furam? Ó, acho que tem um cara ali, não tem? Negativo Tá, tem um cara aqui, ó Tem um cara ali Desce lá, desce lá É que a gente pediu pra ir direto Bora que nós vamos juntos Não, não é não É o Plínio Eu acho que não Coringa, aguarde o nosso telefonema, tá? Não, já tá indo, parede Não, já tá indo, parede, vamos ver Que coisa, vocês me chamam, tá? Pode ficar tranquilo na situação que vai resolver Coringa, não, entra aí Deixa nós lá perto, lá Daí, tá, tá Já vai ter que ir lá Tá, já veio Espera aquele cara ali, vamos ver quem que é É, mas não vai conseguir subir, cara É o Plínio Não, não é o Plínio Não dá, não Carrega ele Ele vai entrar na ele Não consegue, cara Que medo Ele parece que bebe, olha lá Bora, Prínio Puxa Chuchu beleza, hein Vai dar bom Valeu Ó, cês tão, ó, peraí, deixa eu falar um negócio pra vocês Cês tão com o cilindro equipado? Não sei Equipa antes de entrar na água O que foi já? Só pular? Meu tá, Padinho, vamo lá Aham, parado Valeu, Coringa Morreu na água, não revive, hein Falou, Coringa Tchau, tchau Obrigado Vambora, rapaziada Que doideira, mano Ai, meu Deus Nada, cara Peraí, que o Plínio mandou mensagem Que ele falou que tá sem cilindro Cê tem cilindro sobrando aí? Tem nada Não tem? Não Tenta ligar pro Coringa Sai o telefone do Coringa pro Plínio O Plínio resolve Tô descendo, hein Tô descendo, rapaziada Tô descendo Rapaziada, eu vou dar uma procurada aqui Porque eu já rodei aqui e não vi nada Quando a gente achar, eu volto Acho que é mais fácil, né Porque se não ficar rodeando uma hora Que eu vou achar nada É, rapaziada Eu ia procurar aqui Mas eu faleci, hein Eu acho que não foi dessa vez Eu fui nadando muito fundo E acho que não pode nadar muito fundo, não Faleci Eu acho que esse aqui vai ser missão falida, hein Acho que não vai ter possibilidade, não Morri Eu vou ficar aqui, mano Porque daqui eu morri, né Então vou finalizar esse vídeo por aqui Creio que não vai dar em nada Porque eu morri Mas vamos ver, né Ainda vai sair Aguarde Aguarde E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri